Quer alguma peça que você não está encontrando? Tem aqui o link na descrição do vídeo do meu WhatsApp e do meu Instagram. Já escreva a sua pergunta pronta, a peça que você precisa que se eu não tiver na minha loja, eu indico uma loja parceira que tem. Muitas pessoas estão comprando estão deixando de comprar motos Honda e migrando pra motos Kawasaki, motos BMW motos mais alternativas não binárias e cara um inscrito recentemente ele comprou uma BMW que não é tão grande assim, ele comprou uma BMW 310 GS 310, né? Ele ia comprar a Saara ou a XRE todo mundo falou, não faz isso, não faz isso não faz isso, não faz isso e ele optou pela BMW 310 muito mais moto se eu não me engano o preço é mais barato só que o grande problema de você ter motos não binárias são as peças primeiro, são mais difíceis de serem encontradas, segundo são bem mais caras não todas mas a maioria é bem mais cara esse nosso colega ele caiu com a moto entortou o guidão da BMW 310 não é 650 não é mil não é um e meio não é 310 ele deu uma tombadinha com essa moto e o que aconteceu? ele foi numa procurou na internet conheceu o canal posso ver com a mão peças paralelas que você pode substituir peças originais só que existem motos que não tem peças paralelas só tem original como eu acabei de dizer pra você ele foi no mercado livre foi na Shopee foi na Magalu foi na Americanas foi em vários sites de loja colocou o guidão da BMW e não encontrou o que ele teve que fazer ligou numa concessionária da BMW falou assim estou precisando do guidão cinza tal da BMW 210 o atendente prontamente respondeu esse guidão, meu amiguinho custa mil e quinhentos reais quando você compra uma moto BMW quando você compra uma moto já começando pra cima de 300 cilindrados você tem que saber que em algum momento você vai ter uma abordoada dessa que seja com o guidão que seja com a parte de motor alguma hora você vai ter uma abordoada quem compra tem que saber disso não tem jeito só que eu acho que as vezes a abordoada é muito em cima da azureba é muito é muito pesada e esse meu cliente perguntou cara você tem algum paralelo pra indicar? eu perguntei pra alguns fornecedores e nenhum todos os fornecedores foram unânimes não nenhuma marca produz paralela pra essa moto ainda e ele falou tem algum que eu posso colocar? meu amigo você pode colocar o guidão que você quiser nela guidão motoboy guidão assim você vai ter que fazer só algumas adaptações eu falei cara qual guidão que você tem paralelo pra ela eu falei cara eu tenho eu não trouxe aqui meus amigos mas eu tenho da marca M.A. Cross que é esse aqui eu trouxe disse que eu trouxe disse que eu trouxe não eu não trouxe essa marca aqui eu vendo guidões dessa marca deixa eu tirar aqui da embalagem se eu conseguir guidão de moto grande eu vendo dessa marca aqui M.A. Cross é uma marca é uma empresa pequena mas é uma empresa que respeita todas as medidas milimetricamente do padrão original da moto que você quer comprar seja Kabasaki Yamaha Honda e ele falou qual guidão que você tem aí qual marca eu falei eu tenho da BMW GS650 pra você colocar você tem que fazer adaptação ele tá e quanto custa esse guidão 85 reais não não Tiagão aí já é demais compensa eu colocar um guidão de 800 de 800 não de 85 reais sei lá não precisa nem ser na BMW dele compensa eu colocar um guidão de 85 reais um guidão paralelo em uma moto de alta cilindrada uma Hornet uma moto 800 900 1000 1500 compensa eu fazer isso ou eu tenho que pagar 2, 3, 4, 5 mil reais num guidão meus amigos dá o like se inscreve no canal não precisa comprar guidão de mim compra do lugar mais barato a única coisa que eu peço pra você é o like e a inscrição só isso já me ajuda não precisa ser membro não precisa pagar fazer pix pra mim nem nada só de você tá aqui vendo meu vídeo dando like se inscrever no canal pra mim é um sucesso se puder conhecer as minhas lojas o link vai estar aqui embaixo se quiser comprar um numerozinho da rifle que eu tô fazendo numa caixa de óleo 100% sintético o link vai estar aqui embaixo se quiser arrumar moto na sua casa mexer com motor desmontar e montar motor parafuso por parafuso o link vai estar aqui embaixo desse curso maravilhoso outra coisa meus amigos o curso de mecânica o curso de mecânica não o curso de avaliador de moto que eu e meu irmão estamos gravando vai te ensinar a comprar moto vai te ensinar a avaliar scooter moto de baixa cilindrada moto de média cilindrada e moto de alta cilindrada nós vamos ensinar o passo a passo pra você fazer documentação verificar se a moto tá boa ou não voltando ao tema do vídeo vale a pena ou não Thiagão colocar guidão paralelo guidão de 80 pontos e moto que vale 50, 60, 70 mil reais meus amigos vamos lá existem casos e casos casos e casos meu Deus vamos lá eu preciso pensar antes de magoar os coraçõezinhos apaixonados o que a gente tem que pensar é o seguinte quando você pega um guidão paralelo desse aqui que custa 80 reais e pega um guidão de original mesmo que custa 2 conto a primeira diferença que você vai ver em relação ao peso você vai conseguir fazer rosca bíceps aqui com um guidão original com um guidão paralelo meus amigos ele é leve tá vendo embora ele seja ele tenha ele seja maciço até uma parte tenha rosca pra colocar peso e tudo ele é leve é um guidão extremamente leve segunda coisa meus amigos a pintura é uma pintura simples é uma pintura bem vagabundinha por todo respeito você dá uma batidinha assim com a chave sai a tinta então quando você vai pensar em comprar um guidão paralelo pra um tipo de moto desse você vai sentir muita diferença eu recebo muita devolução desse guidão 99% sabe por que? a pintura como é que você acha que um guidão que custa 2, 3, 4, 5 mil reais você vai comprar um de 80 e a pintura vai ser igual não vai ser igual não vai ser igual se você é um cara meu cara paranoico com esse tipo de coisa não compre um guidão desse eu tenho pra mim também não é não é não vou nem falar isso mas enfim quer comprar um guidão paralelo você precisa entender que o peso é mais leve a pintura não vai chegar a 1% do que é a pintura do original afinal se custa mais é porque usa-se usa-se mais material e usa-se mais materiais de qualidade então só que se você é um cara Tiagão eu quero andar com a minha moto o guidão ele é funcional se eu colocar o guidão lá e a moto trepidar o guidão não vai influenciar nisso meu amigo se sua moto tá trepidando ela tem algum problema na frente nas mesas na bengala agora o guidão não vai influenciar isso se sua moto tá bem alinhada você colocar um guidão paralelo a frente tiver top você colocar um guidão paralelo soltar as mãos ela tem que ir reta não é o guidão que vai influenciar nisso o guidão geralmente todos esses guidões que eu trabalho MA cross GVS polimete e cometa todos tem a mesma medida milimetricamente furação tudo milimétrico com o original com a mesma medida que sai o original de fábrica então assim vale a pena ter um guidão paralelo você não é bitolado com cor com peso você é um cara que prioriza ter tudo original na sua moto não compre guidão paralelo ou você é gente da gente que nem eu que meu vai fazer as curvas é o mesmo tamanho do original se eu colocar um tirar o outro vai ser a mesma coisa vai mas a pintura vai descascar com mais facilidade vai sem querer encostar a chave assim vai arriscar vai eu posso comprar um que pode até ter um escorrimento de tinta pode 80 conto no guidão de uma moto que custa 50 40 mil real e você acha que ó pra vocês terem ideia gente eu trabalho com o guidão de MT03 das motos grandes que eu trabalho tá Kawasaki Z S150 e A800 XJ6 660 Hornet BMW GS650 todos eles cada um né custa R$85,76 vale a sua você tem uma moto dessa ou tem curiosidade de saber procura qualquer uma dessas motos que eu falei coloca guidão original a marca ou liga numa concessionária e pergunta vê o preço você pagaria enfim é isso meus amigos ah ó diquinha no final eu vendo essa marca aqui MA Cross eu só tenho devolução não porque o guidão tá torto nem nada por causa da pintura mas eu acho um guidão excelente super reforçado outra marca que eu gosto muito GVS GVS faz é mais forte na linha de piscas mas o guidão deles vem me surpreendendo ó GVS guidãozinho top outra marca que eu gosto muito meus amigos é a Polimete Polimete faz escapamento estraladores latinha também faz estribo manete manicoto uma ótima marca nacional e eu gosto muito também da Cometa tá Cometa faz guidões muito bons também tá bom gente enfim é isso você já colocou um guidão paralelo numa moto grande que você teve uma moto pequena você sentiu diferença a moto ficou mais diz pra mim qual a sua opinião lembrando meus amigos se você bater a sua moto você cair com a sua moto às vezes não é só o guidão que entorta às vezes a mesa da sua moto as bengalas elas não ficam paralelas umas com as outras ela entorta é só você olhar no curso vai te ensinar isso no curso se você olhar a bengala de lado uma tem que estar rente com a outra se uma tiver diferente da outra você pode colocar o guidão o guidão que for guidão dos deuses a moto vai continuar torta meu amiguinho tem que avaliar a frente da moto também não só trocar guidão enfim é isso muito obrigado por ter ficado até o final valeu e até a próxima tchau